Tudo iniciou como um hobby na vida da dentista Thalita Souza e da publicitária Thayana Souza. E hoje elas se destacam fazendo bolos e doces com muito amor, capricho e qualidade. Thalita, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Obrigada pelo convite. Já estava devendo faz um tempão, né? É verdade. Olha o tempo que a gente quer trazer a Thalita aqui. Menina, me conta essa história. Tu és dentista, a tua irmã publicitária, está fazendo outra faculdade de Direito agora. E aí vocês lá têm que tomar conta de uma cozinha, fazer ovo de chocolate, fazer bolo docinho. Como é que é isso? Pois é. Eu ainda não era formada quando tudo começou e nem ela. Na verdade, ela já tinha formado em publicidade. Ela falou, ah, vamos, eu tenho vontade de abrir uma empresa para a gente começar a fazer personalizado, aqueles doces personalizados, bolo. Mas a gente não tinha curso nenhum, era só uma vontade. Então a gente foi e meteu a cara. Eu disse, olha, como a minha faculdade é um pouco mais puxada, eu te ajudo. Eu não tenho como ficar de cara assim na empresa. Ela, não, tudo bem. Tu me ajudando já vai me dar uma força muito grande. Aí foi quando, tipo, a gente começou a gostar. A gente tem prazer em cozinhar. Acho que isso a gente puxou muito da nossa família, da nossa avó, né? Que ela cozinha muito. E aí a gente começou a se dedicar muito e viu uma hora que precisava fazer algum curso para poder melhorar as técnicas. A gente fez e, graças a Deus, nunca parou a Márcia Rita. Graças a Deus está ficando cada vez maior, mais conhecida, né? E tem quanto tempo, Thalita? Olha, a gente já vai fazer uns quatro anos com a empresa. Quatro anos. Há quatro anos, esse mercado dos doces, dos bolos, que hoje a gente vê muito. Em grande quantidade no Instagram, muita gente fazendo bolo, cake, como é que chama aquele bolo? Naked Cake. A gente vê muito. Mas há quatro anos isso estava já crescendo em Manaus. Então vocês adentraram o mercado que já estava com grande alcance, muitas pessoas já estavam consumindo, conhecendo mais. E aí como elas falaram, né? Como a Thalita falou. Elas se aprimoraram, fizeram, já sabiam mexer, mas fizeram curso para aprimorar. E a gente gosta muito de chamar empreendedores aqui no programa, Thalita, porque tem muita gente que acompanha o nosso programa que de repente perdeu o emprego, né? Muitos, esse período de recessão econômica que o Brasil vem atravessando, muita gente perdeu o seu emprego, foi desligado da empresa e tudo. E se viu numa situação meio adversa. Gente, faz algo que você goste, faz algo que você já tem ao tino e empreenda de fato, né? Tem muitas mães. Eu sou mãe. Então quando eu tive minha bebezinha, passei dois anos em casa, vou fazer o quê? Comecei a fazer brinco. Não levei para frente como as meninas, né? Mas ganhei uma renda extra. E aí hoje elas inclusive vão estar na Rota dos Chefes. Começa hoje até domingo, né, Thalita? É, começou hoje já às 9 horas da manhã. Todos os dias começa às 9 horas da manhã e vai até às 21 horas. Lá no Shopping Milênio, deu uma fugida. E a gente vai estar lá com coxinha de morango. Com ovos. Vai ter ovo de doce de leite com banana frita, leitinho com Nutella. A gente levou também bolo de pote. O nosso queridinho que está saindo tanto, que é o bolo de banana frita com doce de leite. O nosso doce de leite é caseiro mesmo. A gente que faz, que produz, tem esse trabalhinho, mas compensa. Tá? Então vai ter vários doces lá. Se não tiver o doce que você quer, você pode encomendar e a gente leva no outro dia. Não tem problema nenhum. Tá? E a gente trabalha também com bolo, com pasta americana personalizado, doces finos. E o que está mais saindo, que está fazendo sucesso entre a galera, então é a banana frita com doce de leite. Banana frita. E chocolate com morango também sai muito. Gente, aquela coxinha de morango com chocolate é algo assim maravilhoso, delicioso. Vai ter água na boca, né? É, todo mundo pede. Uma boa pergunta aí, meu diretor. Ele me ajuda sempre, esse tema é fantástico. Ele está perguntando se vocês já produzem algo sem lactose. A gente já fez um bolo para naked cake. Oh, não foi naked cake não, perdão. Foi para smash the... Smash the cake. The cake. Para criança, a gente já fez um bolo todo sem lactose. Porque a criança tinha intolerância e a gente produziu. A gente, assim, vai na cara e na coragem. Que uma delícia. E esses ovinhos aqui vão estar... Olha, esse daqui caiu, caiu. Gente, a gente mete a colher e come, né? E esses ovos vão estar lá? Vão. Vai ter desse tamanho, que é o de 350 gramas. Vai ter o menor de 150 gramas, que dá para comer, é uma dose mini, né? Vai ter a coxinha também. E foi o que eu falei. Se você quer um ovo que não tem o sabor lá à pronta entrega, você pode encomendar. E a gente leva no outro dia, sem problema nenhum. Gente, que legal. E aí, vai ter um para sorteio, né? Vai. Esse de banana frita, a gente vai levar porque é um dos que mais saem. Então, a gente já vai deixar para o sorteio. Legal, arrasou. Gente, vai lá no meu Instagram depois. Segue o Instagram, paularaujjota. Hoje vão ter muitos sorteios para vocês. Ai, gente, o cheirinho que sai é maravilhoso, né, Thalita? A pessoa está de dieta, mas a pessoa vê um monte de chocolate desse aqui na frente. É de banana. Meu diretor está... Esse é de banana, é de banana. É de banana, delícia. Thalita, quem quiser encontrar o Instagram de vocês, como é que é? O nosso Instagram é docemacherri, tá? O Macherri se escreve com M-A-C-H-E-R-I-E, para não ter dúvida, tá? Se quiser, também pode estar entrando em contato. Lá na nossa página tem o nosso telefone. Tem tanto meu quanto da minha irmã. E nós temos também no Facebook, tá? Que está do mesmo jeito, doce Macherri. Legal, a gente está vendo aí na tela, no Instagram das meninas. Thalita, muito obrigada pela tua presença aqui. Um beijo para a Thayana, para outra gêmea bonita. Pena que ela... Teve que ficar até lá, na volta, cuidando de tudo. Obrigada, tá? Um beijo para tua mãe e a gente vai passar a tela, né? Beijo para a Dona Silvia. Beijo para vocês. Obrigada. Vai lá no meu Instagram, que tem sorteio para vocês, né Thalita? Fica aí, a gente faz uma foto, tá? Beleza. Gente, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltamos. Vai ter um musical aqui no Estúdio Sátio. Vamos falar do Paixão pela Vida, esse musical que já é tradicional aqui na nossa cidade. E que movimenta realmente a galera. E vamos daqui a pouco saber mais com o pastor Eli Tarmosa. Tchau. 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 Tchau.